Oi, Tati, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. É um prazer estar aqui hoje. Ah, o prazer é meu, Tati. Olha só, como de praxe aqui, só para eu conhecer um pouquinho você melhor, para o pessoal que também está assistindo, vou fazer algumas perguntinhas. Tati, qual que é a sua idade, por favor? Então, tenho 39 anos. 39 anos. Qual cidade que você mora? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, excelente. E me conta um pouquinho, Tati, como é que está a sua história hoje? Você vai iniciar como analista de licitação? Você está fazendo outro tipo de trabalho? Você já está trabalhando como analista de licitação? Então, eu caí meio que de paraquedas na área da licitação. Eu sou formada em nutrição, sou nutricionista. E aqui no Rio de Janeiro, o mercado é bem fechado nessa área, principalmente para a área que eu solicitei, né? O que eu escolhi? O que eu escolhi foi a área de produção e eu não consegui. E uma amiga minha conseguiu uma vaga nessa empresa atual que eu trabalho hoje, que é uma empresa que trabalha com licitação. Eu entrei como auxiliar administrativo de uma funcionária aqui, né? E fazia essa parte de licitações. E ela que começou a me apresentar neste mundo da licitação. Aonde eu fiquei extremamente apaixonada. Tive um período aí de quatro meses de aprendizado com ela, porque ao fim dar o curso de vocês, ela que me apresentou o curso de vocês, ela conseguiu decolar, né? E hoje ela está numa empresa multinacional, ganhando aí em torno de sete mil reais. Porque aqui, por ser uma empresa de licitações, eles não contratam como analista, eles contratam como auxiliares administrativos. Certo. E a gente faz a parte de licitação, mas ganha como auxiliar administrativo. Aí eu aprendi um pouquinho com ela, né? E ela me apresentou o curso, onde eu iniciei, tem apenas dois meses. Estou numa fase aí desse mês um pouquinho afastada, porque eu trabalho com mais um rapaz, ele está de férias. E eu estou no processo de aprendizado, que eu estou aqui agora um total de sete meses que eu estou nessa empresa. Tenho participado de alguns fregões, assim, não com muito sucesso. Por conta do nosso valor, né? Porque aqui a gente trabalha com uma empresa de tecnologia, né? Informática, são soft, são computadores, geradores, essas coisas, enfim. E não conseguimos por conta de preço. Mas estamos aí numa briga aí, vem um processo grande. Foi o primeiro processo que eu peguei de 475 milhões. E alguns itens a gente conseguiu ficar em segundo lugar, né? Então, aí a gente está tentando brigar na desclassificação de algumas empresas. Isso. Isso mesmo. Documentação. Isso mesmo. Estou aí pegando as dicas que tem dado no curso e estou seguindo aí. Perfeito. É isso mesmo, né? A gente fala, né? Não ficar só dependendo do preço, né, Tati? Então, sempre tem que fazer análise estratégica. Que eu não sei qual o módulo que você está ainda do treinamento. Qual o módulo que você está? Só para eu me situar. Eu estou no módulo 1. Ah, então tá. Então, tem muito chão ainda pela frente. Inclusive, quando chegar lá no módulo 8, você vai ter estratégias de alta performance para desclassificação, para inabilitação. Então, é importante mesmo aí que ocorreria, mesmo com o seu colega de férias e você suprindo aí as férias deles. Você pegar ali 30 minutinhos que seja por dia, Tati, para você ir avançando nessa sua jornada, né? Porque você já entrou faz dois meses, pelo que você falou. Está no módulo 1. Então, se você pegar 30 minutinhos por dia, você vai ver que logo, logo você já está chegando ali no módulo 8, né? Então, só todo dia religiosamente, aquele horáriozinho que você tirar. Porque com certeza vai ajudar nesses processos que você já está participando e vai amplificar o número de licitações que você vai ganhar a partir de agora, Tati. E já para a gente, então, iniciar, Tati, o que eu posso te ajudar aqui nessa mentoria? O que eu posso te auxiliar aqui no nosso bate-papo? A gente cria um monte de expectativa quando está preenchendo o cadastro, né? A gente cria um milhão de perguntas e chega na hora de dar uma travada, né? Mas ontem, onde eu participo, estou participando do processo ao qual o rapaz que trabalha junto comigo, ele deu início, né? A gente ficou em 10 minutos, mais ou menos, mas ainda tem trâmites de habilitação. E surge uma dúvida. A dúvida foi o quê? Porque são quatro itens no processo e a gente participou apenas de dois. Para entrar no processo recursal, e dar um prazo aí de 30 minutos, tem que finalizar todos os itens, ou pode finalizar o item que eu participei, eles já abrem a janelinha de recurso ou não? Perfeito. O sistema é o ComprasGov.br? É o ComprasNet. Isso, perfeito. É o ComprasNet, ComprasGov.br. No caso do ComprasNet, logo que o pregoeiro, ele finaliza, né? Na tela do pregoeiro, quando ele finaliza a etapa de habilitação, que ele faz a habilitação, ele já vai direto para a fase recursal. Porém, ele que vai selecionar o tempo que você vai ter para entrar com o recurso. Então, normalmente, normalmente, o que acontece? Vou te dar as duas situações aqui, tá bom, Tati? Normalmente, ele deixa para abrir a etapa recursal, geralmente, de todos os itens de uma vez, mas não que isso seja uma regra, não que isso esteja na lei. Não tem problema nenhum se ele for fazer a questão da abertura do recurso e ele colocar os prazos ali para fechamento do recurso e ele tem que te avisar no chat, tá? Então, é importante que nesse momento, quando estiver chegando ali próximo do final, que vai declarar, vai fazer a fase de habilitação, fez a habilitação, tá ok, a habilitação ele já vai abrir a etapa recursal. Então, é importante que você fique conectado. Então, normalmente, isso vai acontecer junto, de uma vez, para todos os itens, tá? Mas nada impede que ele selecione ali alguns horários, inclusive separados. E a gente fala assim, mínimo 30 minutos. Tem pregoeiro que dá um prazo maior. No Banco do Brasil, tem pregoeiro que deixa 24 horas aberta essa etapa. Então, vai depender muito ali da metodologia que aquele pregoeiro está utilizando. Essas regras, geralmente, elas já vêm no edital, mas o pregoeiro sempre vai lembrar você pelo chat o tempo que você tem para essa primeira manifestação da sua intenção de recorrer. Depois, você vai ter os três dias para elaborar ali o seu recurso com calma. É porque eu fiquei meio apreensiva, né? Porque eu fiquei acompanhando. Eu falei assim, ele habilitou já o item 1 e 2, que foram os dois itens que ele participou no caso. Porém, ele não abriu o prazo de recorrer. Então, ele vai abrir tudo junto. Ele vai abrir tudo junto. Ele vai abrir tudo junto. Isso. E como estamos aqui no período de carnaval, né? Então, está tudo sendo suspenso por conta... É. Exatamente. Aí, o que vai acontecer? Provavelmente, ele vai suspender e vai falar, olha, vamos retornar na semana que vem. Na segunda, na terça, às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã. E aí, a partir daí, você vai ver que ele vai, provavelmente, abrir ali. Se não tiver nenhuma intercorrência hoje ainda, que hoje ainda é um dia útil, né? Então, mas normalmente, você vai ver que ele vai mandar alguma mensagem, vai suspender e vai retomar na próxima semana. Ah, está ótimo. Mas está sendo bem gratificante. Assim, o conteúdo, ele é bem... E eu tenho seguido a sua estratégia, né? Não entendeu? Reassista novamente, para poder conseguir entender. E é assim que eu tenho feito. Eu acho que no modo zero, eu assisti umas 5 vezes cada aula. É isso. Porque eu queria entender o início do processo, né? De como era feito. De como era montado, elaborado. Porque como é algo muito novo para mim, é tudo muito novo. Eu nunca nem tinha ouvido falar de licitação. De repente, eu entrei na empresa e a pessoa que era a máster, né? Eu fico muito feliz. Fiquei triste pela ida dela, mas muito feliz pela alavancada dela, né? Porque é uma pessoa extremamente perfeita em tudo que ela fazia. E tudo assim, ela falava, Tatiana, licitação, você tem que ser organizada. E tudo ser documentado por e-mail, né? E eu tenho seguido isso. Eu tenho visto que realmente, licitação é isso. Tudo certinho ali. Documentado, reserva, fazer as reservas certinho. Veio aprovado, bota o edital. Tudo dentro do e-mail. Que quando você vai ali, pega o histórico, você consegue ir de boa, né? E o edital, ele é um passo a passo realmente para a gente, né? Ele explica ali tudinho o que vai acontecer. Então, a gente entendendo como é o processo, como é feito. Quando a gente pega um edital para ler, a gente já consegue ir destrinchando o que está sendo pedido, né? Com certeza, Tati. É muito importante. Porque se você não entender o processo, se você não passar por esse processo de conhecimento que você está passando agora, quando você pega o edital na mão, aquele edital é japonês, é grego, é outra língua, né? Então, é importante que a gente saiba que isso é um processo. Então, você é nutricionista, caiu de paraquedas aí na área de licitações, já está iniciando a sua carreira, já está participando aí dos seus primeiros pregões aí das suas licitações. Mas é importante você entender que esse processo de conhecimento, tá? Esse fato, Flávio, assistir a mesma aula lá cinco vezes, é esse processo de conhecimento que vai cada vez tornar muito mais fácil você conseguir pegar o edital, conseguir identificar, verificar se é uma boa oportunidade, encontrar erros ali no edital, onde é necessário a gente tomar alguma ação, a gente fazer uma impugnação. E tudo isso é um processo, Tati. Então, eu sempre falo, nunca é do dia para a noite. Você nunca, ah, entrei hoje, amanhã, já... Não, é um processo. Então, cada um tem um tempo, cada um tem um prazo, uma adaptação e você já entrou. É importante que você tenha buscado isso para cada vez afiar mais as suas estratégias de participação e você vai ver. Depois que você chegar lá no módulo 9, você vai chegar e vai falar Flávia, comecei a trabalhar como tubarão. Então, agora não é mais preço, a gente está identificando erro na proposta, erro na documentação. E é isso que faz você ir eliminando corretamente dentro da lei, né? Que a gente sempre fala, aqui a gente não abre mão da honestidade, da integridade, da ética. Então, tudo dentro da lei, sem passar a perna em ninguém. E você vai eliminando aí esses seus concorrentes e você vai ver que o número de licitações que você vai começar a vencer vai ser cada dia mais resultado para você, para a empresa e para a progressão da sua carreira. E aí, já que você trabalha dentro de uma empresa, tem importante essa progressão de carreira também, né, Tati? Isso, é verdade. E é muito gratificante, né? Quando a gente começa ali naquela fase de lance, é algo tão novo, assim, que você fica querendo chegar no valor, né? Mas a sua margem não permite, mas é algo muito legal, muito gostoso. É uma área bem bacana de se trabalhar e eu estou amando, né? Uma das pessoas que me jogou aqui de paraquedas, está até assistindo a live, que foi a Tatiana, foi uma pessoa que abriu essa porta, né? Para que eu viesse ter esse novo conhecimento, essa nova experiência. Uma experiência que eu estou amando. Que bom, que bom, fico muito feliz, fico muito feliz. Acho que é só acharar, então? É, acharar. Estou vindo aqui. Aqui a gente ficou meio batendo cabeça, que eram três Tatiane na mesma empresa. Mas você vai achar lá, acharar no coração. Grupo forte aí das Tatianes, aí. Está a Tatiana Castro Valverde, está vendo, Tati? Sua amiga aqui está muito contente, hein? Está emocionada até, mas é isso daí mesmo. Que bom, então, Tati. E é interessante, né? O pessoal que está assistindo, né? O pessoal acha que para trabalhar com licitação só tem que ser advogado. Então, está aí, ó. A Tatiana é nutricionista, né? Veio aqui para a área de analista master de licitações, né? Já está trabalhando aí numa empresa, participando das licitações, exclusivamente para essa empresa que contratou. Uma das formas de você trabalhar como analista de licitação, seja por regime CLT, seja como consultor autônomo, né? Ou até como empresário. Então, é importante essa estratégia que você tem traçado. Então, parabéns aí pelo seu empenho. Tenho certeza que você vai ter muitos resultados aí. É só questão de ir alinhando o mesmo conhecimento, passar por esse processo, passar por essas etapas, Tati. Você vai ver que logo, logo você vai falar, Flávio, não me preocupo mais com o preço. É claro, são algumas hipóteses, algumas hipóteses, algumas exceções. Isso pode acontecer, né? De você encontrar ali um concorrente que está totalmente alinhado. Mas, normalmente, a gente consegue identificar muito erro ali na proposta, na documentação. E erros que nem mesmo o pregoeiro consegue identificar. É o que eu falo, né? A falta de conhecimento. Agora, nova lei de licitações. Esses servidores têm muita carência na questão de uma capacitação efetiva que prepare ali eles para o desenvolvimento. das suas funções. Então, é muito comum a gente pegar erros no meio do caminho. Mas você já, estando preparada, tá? Estando com o seu olhar ali de tubarão, você consegue identificar esses erros e não vai permitir que isso prejudique a empresa no momento que você vai participar. Algo que eu via muito você falando também nas aulas que você está, né? Esses cinco dias. E muitas pessoas não entram na área da licitação porque, ah, é vendido, o produto já tem dono certo. Só que aí a gente encontra realmente editais voltados para alguns representantes, né? Mas a gente tem as nossas armas também para poder entrar com uma impugnação, tentar derrubar o processo e tirar essas partes, né? Que nomeiam alguns representantes, né? Então, eu indico aí para o público que ainda acha que a licitação é vendida, não entrar mesmo, aprender, né? Entrar no curso e ir destrinchando e ver que realmente não é assim, não é vendido, né? A gente consegue derrubar essa barreira se caso o processo realmente estiver direcionado para algum tipo de representante. Exatamente. E esse que é o olhar, o que você acabou de falar agora, Taty, de quem tem o conhecimento? Essa é a grande diferença porque quem não conhece o processo, quem não tem as etapas do processo ali, ele não vai nem conseguir identificar esse direcionamento. Então, não são todos editais, mas existem editais que têm alguns erros de direcionamento. E é o que eu sempre falo. Muitas vezes, não é nem por má fé do aluno do órgão, é falta de conhecimento de quem fez o edital. Eu peguei uma vez um professor, professor pós-doutorado, assim, uma pessoa íntegra, e ele estava fazendo um edital para um equipamento lá, uma máquina, e ele estava direcionando ali para uma empresa. Só que nem ele não sabia que não podia fazer aquilo. Então, quando a gente foi conversar, a gente viu que o direcionamento estava para aquela empresa, eu falei, mas você tem alguma justificativa para ceder essa empresa aqui? Ah, não, é porque eu acho que o equipamento dela é melhor. Eu falei, não, então não pode. Isso aqui está errado. Isso aqui vai depois... E vai para o tribunal de contas se alguém denunciar, você vai sobre as consequências. Então, não pode... E olha, era uma falta de conhecimento. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, mas que cometeu ali um erro. E quando você não está preparado, quando você não tem esse olhar de um tubarão, você sequer consegue identificar. Isso é um dos pontos cegos, que eu chamo ali no nosso processo. É um dos pontos cegos que tem. Aí a pessoa vai olhar e vai falar, opa, esse requisito que eu não atendo, eu não vou participar. Não, não, não é bem assim. Tem justificativa? Não tem. Vamos pedir vista as notas do processo. Encontrou a justificativa? Não encontrou. Então, vamos de impugnação. Isso vai ter que ser corrigido, o edital vai ter que ser republicado e você vai conseguir participar e muitas vezes até ganhar aquela licitação. Então, é muito importante essa visão, viu, Tati? Muito importante mesmo. Ainda tem bastante tempo. Tem, tem algum outro tema que você lembrou que você gostaria de conversar, aproveitando aqui a mentoria? Olha, eu pensei em vários, né? Mas agora foge totalmente da memória. Mas acho que foi isso mesmo, né? Referente a processos que é voltado para um novo representante e sobre o recurso, né? Porque eu estava meio que na dúvida. E as dúvidas vão surgindo, mas eu boto lá no chat, eu faço as perguntinhas e você sempre, de pronto, responde. Em menos de 24 horas, já está a resposta lá. E o que eu indico aí para o povo que querem entrar para a área de licitação, façam o curso que vale a pena. Foi algo que agiu, né? Foi a pessoa que representou esse mundo aí da licitação. Eu vi ela sempre sentadinha lá na mesinha dela, todo dia, 8 horas da manhã, por volta das 9. E ela ficava lá. Eu falei assim, ai meu Deus, por que ela ficou tanto putrica ali? Aí eu vi, eu comecei a pesquisar, porque como eu era nova ali, era um pouquinho fechada, eu tentava pescar, mas aí ela não falava. Depois que a gente foi criando uma amizade, aí ela foi soltando. Não, eu fiz esse curso aqui e é aqui, pesquisa ela no Facebook, ela sempre dá cinco dias de aula grátis aí e foi quando eu comecei a fazer os cinco dias. Me apaixonei, só que assim, um salário pequenininho, né? Eu tentei de diversas formas e imprimi o conteúdo do curso, aí levei até o RH, né? Que foi a Carol. A Carol falou assim, eu vou fazer a publicação, os coordenadores, que eu pedi para a empresa pagar e ir descontando do meu salário mentalmente, né? E ela conseguiu que eles pagassem o curso inteiro e sem fazer nenhum tipo de desconto. Aí eu fiquei mais feliz ainda. Então aí me programando para fazer esse que... De julho, né? O... O congresso. O congresso. Isso, o congresso vai... O congresso vai... A gente está preparando aqui um conteúdo incrível para o congresso. O pessoal que está assistindo aí vai ter um congresso, né? Dos analistas de licitações. É uma sexta, sábado e domingo, agora de julho. E realmente vai ter ali mão na massa, prática, técnicas mais atualizadas. É um conteúdo bem importante, né? Para quem está entrando na área, para quem quer entrar na área e para quem também já está atuando, que nem a Tati. E olha, Tati, eu gostei muito aí da sua história de sucesso. Então, aqui você traz para a gente que... E eu tenho que te parabenizar também pelos passos que você tomou, porque é sempre o que eu falo, apesar de clichê, mas quando a pessoa quer, a pessoa arruma um jeito. Então, a Tati da área de nutrição entrou na área de licitações, buscou capacitação, conversou ali com o chefe, a empresa pagou o curso para ela e com certeza isso daí vai ser investimento irrisório frente aos benefícios que você vai começar a trazer aí para a própria empresa que você trabalha, né, Tati? E também aquilo, buscar a progressão dentro da sua carreira e o que eu sempre falo, deixar ali os olhos também abertos, né? A gente tem muitos alunos que estão trabalhando no regime CLT e que também começaram a prospectar os seus próprios clientes, também participar das estações como pessoa física, como autônomo. Isso traz uma renda aí muito importante, extra, então é algo que no futuro você pode também pensar a estratégia que é melhor para você nesse caso e dentro da empresa, se você tiver, né, quanto mais resultado você tem, você também tem uma progressão de carreira dentro da empresa que você está. Então, todas essas são estratégias que a gente vai utilizando, vai alinhando bem aí a sua carreira aí para as suas metas, né, para os seus objetivos e eu estava vendo lá no seu Instagram, você é mãe de três meninas, é isso, Tati? É, são duas que Deus me proporcionou poder gerar e uma do coração que chegou para mim e tem cuidado, são três meninas aí. Olha lá. São de 18, 18, uma de 10. 18, 10? São duas de 18 e uma de 10. As duas de 18 são gêmeas? Não, uma é adotiva. Ah, entendi, entendi, perfeito, excelente. E olha só, olha só, três filhas, né, muito trabalho e ainda está buscando aí cada vez alinhar mais. Então, parabéns. É o que eu falo, né, Tati? A questão do tempo, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, aí vai do que você faz com essas 24 horas. Então, parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu comprometimento. Eu tenho certeza que logo, logo você vai voltar aqui para fazer entrevista de resultado, banco de resultado para a gente alinhar, verificar o quanto do faturamento aí da empresa, você conseguiu melhorar, né, depois de alavancar, depois de aplicar realmente as técnicas aí no campo de batalha, na prática. E é o que eu sempre falo, tá? Qualquer dúvida, não hesita em perguntar. Eu estou lá dentro da plataforma todos os dias e só uma dica que eu dou, agora, Tati, você está no módulo 1. Então, olha, tem muita coisa aí pela frente. Tem muita coisa que se você já estivesse aplicando, você já teria... Você já teria resultados diferentes nessas licitações que você está participando agora. Então, é importante, eu sei, é importante, mas tenta alinhar 30 minutinhos, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja à noite, ou o tempo que você realmente está pronta para absorver, né? Então, eu sei que as licitações, elas são corridas, no horário comercial, acaba sendo bastante corrido ali, mas tenta alinhar 30 minutinhos, porque 30 minutinhos por dia é aquilo, é o pouquinho e o pouquinho que você faz, e que você vai ver que daqui a duas semanas você já andou mais um módulo, daqui a três semanas você já andou mais dois, três módulos. Então, é muito importante, porque essas técnicas que você está deixando de aplicar, oportunidades que você provavelmente, talvez, teria um resultado diferente. Tá ótimo. Eu que agradeço, e contando os dias aí, para que passe, né, essa parte de ser online, e a próxima, o próximo ano, gente, o que vai acontecer agora em junho? O de julho? O de julho é online. É online, então, para ser presencial, né? Ah, sim. O momento aí, para quando vir o presencial, para poder, acho que na presença troca mais, né? O presencial troca um afeto, né? Eu acho que é, aprende mais um pouquinho. Tem o networking, né? A energia ali, mas com certeza, logo, logo, que tudo, toda essa onda aí passar, a gente já estiver normalizado, a gente vai, provavelmente, voltar aí com alguns encontros também, presenciais aí para vocês, né? Mas, por enquanto, o congresso online também, a gente também vai fazer salas, tá? De networking, então, também vai ter, mesmo sendo online, a gente consegue trazer essa proximidade, e é aquilo, né? É online, é ao vivo, é em tempo real, então, a energia também é muito importante nesse treinamento, que a gente vai estar ali todos juntos, né? Naquela sexta, sábado e domingo, muito especial. Tenho certeza, logo, logo, eu vou disponibilizar para vocês ali o material do congresso, o folder do congresso, já vou logo, logo, colocar aqui que a gente está trazendo aí muitas novidades para vocês nesse congresso online. Ah, tá ótimo, então. Eu vou participar do online, mas creio eu que ano que vem vai ser presencial. Se Deus quiser. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta presencial. Foi um prazer, Flávia, participar, muito feliz, tá? Estar te conhecendo mesmo com o online, mas estar conhecendo, estar tendo essa troca, mais um pouquinho de aprendizado. E creio que futuramente, né, mais para frente, eu vou estar aí dando meus testemunhos aí do que já foi feito, do que eu já ganhei, do que eu já conquistei nesse mundo da licitação, sendo formada pelo Viana em consultores, tá? Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço, Tati, um prazer enorme falar com você, viu? Agradeço imensamente você participar aqui da mentoria. Fiquei muito feliz em conhecer a sua jornada, em conhecer a sua história. E mais uma vez, quero te dar os parabéns aí pelo seu comprometimento, pelo seu empenho, e que logo, logo, com certeza, você vai mandar uma mensagem aí para a gente falar aí dos seus resultados, tá? Eu vou estar ansiosa aí para comemorar todas essas conquistas que você vai ter aí pela frente. E qualquer coisinha, só entre na plataforma que eu estou à disposição lá, tá bom, Tati? Obrigada, Flávia. Fica com Deus, tá? Fica com Deus também. Um beijo para você e até mais, Tati. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora a gente vai dar andamento, tá? Com a segunda aluna que é a Cíntia. Oi, Cíntia. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Estou bem, graças a Deus. Que bom, Cíntia. Só para a gente começar aqui para eu entender um pouquinho melhor, Cíntia. Qual que é a sua idade? Tenho 33. 33. Qual cidade que você está falando, Cíntia? Marabá. Pará. No Pará, Marabá. Excelente. Cíntia, me conta um pouquinho como é que está aí a sua vida hoje. Qual que é a sua carreira? Se você já está atuando como analista? Se você está... Se você veio de um outro trabalho? Conta um pouquinho a sua história só para eu entender aqui antes da gente iniciar a mentoria. Agora, eu sou estagiária. Trabalho aqui na AGU como estagiária. Faço direito. Estou no nono semestre. Eu vou fazer o AB. E, no momento, eu estou buscando oportunidade de estágio na licitação. A gente até fez uma equipe, os alunos, a gente fez uma equipe. Eu e o Yuri, mais uma aluna, para a gente fazer junto a licitação. a gente tem um grupo, a gente tira dúvida um com o outro. E a gente está começando a trabalhar agora. A gente está começando a montar a nossa equipe, fazer o nosso planejamento, para começar a trabalhar. Recebi uma proposta, aqui na minha cidade, para trabalhar na Azucateli. Me chamou para não trabalhar com ele, né? Mas eu estou... Mas eu aceitei em trabalhar só para eu ter mais experiência aqui na área de licitação. Tá, e deixa eu só entender, você está fazendo estágio na AGU e em contrapartida você vai começar, então, essa atuação como analista de licitação para uma empresa privada. Licitação, é. Perfeito, excelente, excelente. Voluntária, né? Voluntária, né? Eu vou começar como voluntária lá, né? Ah, tá. Na Azucateli. Perfeito, perfeito. Bom, voluntária, você está falando que você vai começar como voluntária nessa empresa? Sim. Olha, assim, já... Por que que você não começa como pessoa física representando aí seus clientes, já faturando? É importante você pensar na sua carreira também financeira. Mas é, eu vou pedir. É isso que eu estou querendo. Até eu conversei com ele, né? E começar, assim, pedindo um valor bem... Percentuar o valor menor, né? Porque como eu não tenho ainda na experiência, nunca fiz nenhum pregão, nada, nunca trabalhei com nada com isso, aí eu tenho, assim, um certo medo, né? Mas eu estou confiante porque eu sei que tudo que eu aprendi, que eu já li, já assisti todas as aulas, estou assistindo de novo porque sempre tem dúvida. Sempre tem dúvida. E aí eu estou aprendendo, eu estou pedindo, estou conversando com ele ainda. A gente está ainda em processo de contratação, não está na água certa. Então, vamos lá. A falta de experiência não vai causar nenhum tipo de prejuízo porque você já está entrando com o conhecimento, tá, Cintia? Então, isso é algo que você vai ver assim que você for, assim que você começar a trabalhar, assim que você aplicar na prática ali aquele conhecimento, esse medo, ele vai desaparecer completamente porque você está indo com o conhecimento. O problema é se você fosse para o campo de batalha sem o conhecimento, e aí sim, correndo risco de cometer ali algum equívoco. Agora, não é o caso. Então, o primeiro ponto que você precisa valorizar. Então, não acato de forma nenhuma você trabalhar como voluntária. Isso, eu não vou te orientar. Você tem que fazer a cobrança dos seus honorários, ainda que seja uma comissão. No começo, vamos combinar o seguinte, não vou te cobrar mensalidade, não vou te cobrar um valor fixo, mas a gente vai, então, combinar uma comissão sobre o êxito. Por quê? Porque isso não é custo para ele. Então, que você combine, olha, eu vou querer 2% do valor que eu vou ganhar aquela licitação. Esses 2% do valor que você vai ganhar na licitação já vai ser calculado, então, a empresa já vai calcular como se fosse lucro dela. Então, olha, o empresário vai ter lá 50 mil de lucro e vamos supor que naquela licitação você combinou com ele 5 mil reais de lucro. Ele vai, ao invés de colocar 50 mil de lucro, ele vai colocar 55. Então, ele acaba repassando esse valor para o governo. Por quê? Porque você vai brigar por esse valor no sentido de vai utilizar as estratégias, vai analisar a documentação de concorrente, vai analisar a proposta de decorrer. Então, nada de trabalhar como voluntária. Na lista máxima de licitação, não trabalha como voluntária. Cobre o seu valor. Não, eu estava pensando nisso mesmo. Cobre o seu valor. Eu estava pensando nisso mesmo, porque eu não queria começar assim. A minha colega que me indicou, ela falou assim, gente, eu começo como voluntária. Eu fiquei assim, como voluntária, eu fiquei com... Não, mas eu quero trabalhar mesmo, colocar a minha mão na massa. Inclusive, meu marido, ele tem a malharia, né? Aí eu estava até procurando já a licitação, que pede o uniforme, essas coisas, para eu já começar com ele também. E aí nós estamos legalizando aí a questão da empresa dele, para a gente começar também trabalhando com ele, né? Olha, é muito mais vantajoso nesse caso você começar com a empresa do seu marido, tá? E ou você começar a fazer prospecção de clientes, que nem a gente ensina lá no módulo 9, mas se você tem o seu marido na mão, já está com a organização, já está com a empresa aberta, ele vai ser seu primeiro cliente. Ele vai ser seu primeiro cliente. O patrimônio é seu também, né? É seu marido. Então, nada de trabalhar como voluntária, nunca. Você tem que saber o seu valor. Você passou pelo processo, você passou pelas etapas, você se preparou, você tem o seu valor. Jamais trabalhar de graça, jamais, tá? Assim, isso daí está fora de cogitação. Então, vai trabalhar? Tudo bem. Vou começar com essa empresa, a gente está negociando tal, tal, tal. Não, vou deixar eles na mão. Já dei minha palavra. Então, a gente vai cobrar uma comissão pelo êxito. E aí, o Silvio, o professor Silvio, o seu professor também. Se você assistir ali as aulas de marketing, ele já deu ali uma dica para você. Veja as aulas de marketing para analista e aulas de posicionamento, tá? Então, tem um bônus lá para você e eu acho até importante você já se alinhar com esse bônus aí do marketing digital para analistas e licitações que muda o jogo de 10 para 30 mil reais de quem realmente souber aplicar as técnicas que o Silvio ensina lá dentro do curso. Então, assim, você está com a faca e com o queijo na mão. Então, nada de pensar em ser voluntário. Isso não existe. Vai ser voluntária na ONG, vai ser voluntária lá na creche, no asilo, mas não na profissão, não na sua carreira como analista, tá? Cobre porque é o seu valor, é o seu conhecimento, o seu conhecimento vale ouro. Você já está preparada mais do que 95% das pessoas que estão por aí participando de licitação sem conhecimento, de uma forma totalmente errada, trazendo prejuízo ali para a empresa, você já está indo com conhecimento. então, você tem que ser a primeira pessoa realmente a trazer esse valor e conhecimento tem um valor. Então, você está cobrando pelo seu conhecimento, pelo auxílio que você vai dar e aí você já combina o seguinte, ó, nas primeiras licitações vamos trabalhar aqui um mês, vamos fazer um planejamento de um mês, dois meses, três meses e a gente vai começar como comissão pelo resto, só que logo na sequência eu já vou entrar com uma mensalidade também porque tem meu custo operacional para prospectar edital, tem o meu custo operacional para juntar documento, para fazer cadastro e tudo isso precisa também ser quantificado. Então, a mensalidade é o mínimo também para você custear esses seus outros trabalhos que a gente faz fora da licitação, na busca do edital, análise e tudo mais, tá? Então, isso é bem importante. Cíntia? Tem uma dúvida que eu estava olhando uma licitação, inclusive para o meu marido, a questão do uniforme, né? E aí, eu fiquei com a dúvida esse lote é a mesma coisa que grupo, né? Isso. As duas nomenclaturas, elas são utilizadas como se fossem sinônimos. Então, se você pegar, né? Se a gente for muito técnico lá para a doutrina, tem algumas alterações, mas na prática, não. Na prática, eu posso afirmar para você que lote é o grupo. Em que consiste o lote e o grupo? Quando a gente tem dois ou mais itens que são acoplados no mesmo bloco e quem vai participar do grupo ou do lote tem que mandar propósito para o grupo todo, para o lote todo e entregar, vai ganhar, vai ter que entregar toda aquela composição, aquele bloco mesmo. Aqui tem uma edital da licitação aqui da CEMED que tem, dizendo assim, item vinculado. Eu não entendi essa questão do item vinculado. Por quê? Fala assim, o item 28 está vinculado com o 29. Porém, o item 28 ele é ampla concorrência e o 29 ele é EPP e ME. Eu não entendi essa questão. Por que o item vinculado? Se um é ampla concorrência e o outro é ME e EPP? Não sei como é que é vinculado. O que seria isso? Também eu precisaria dar uma olhadinha nesse digital, Cíntia, porque não tem, a princípio, se você tem dois itens, um ampla participação e um EPP são itens, são totalmente separados. Isso significa que desse item 29 que é exclusivo, só os pequenos vão participar e do 28 que é ampla participação você vai ter um outro grupo de empresas participando, inclusive médias e grandes empresas e aqui você vai ter os benefícios para os pequenos desempate ficto, regularização fiscal ou tardia, tá? Então eu precisaria dar uma olhadinha para ver o que o órgão quis dizer também como vinculado, porque a princípio item é item. São licitações separadas. Se ele precisasse que a mesma empresa entregasse, ele teria que colocar num lote só. Se fosse para entregar a mesma empresa ganhou os dois, entregou os dois, ele não tem como fazer isso por item. Ele teria que colocar no mesmo lote. Entendi. Essa é a minha dúvida. Agora, como a gente está montando um grupo, uma equipe, a gente fez nosso e-mail, a gente fez começar com o Instagram, eu não vi essa parte de marketing, mas eu queria usar o meu próprio Instagram pessoal, porque eu quero começar a captar as pequenas empresas, microempresas, os pequenos empresários da minha região e os meus amigos, que podem também entrar na licitação. Então eu ia usar o meu Instagram pessoal, não tem muitos seguidores, mas é o meu pessoal, do que começar o novo. Então pode misturar, não tem nada a ver, não vê essa parte de marketing. Até o Silvio está aí, se você quiser dar alguma dica aí nos comentários, se você ainda estiver aqui com a gente, mas o Silvio é realmente a pessoa mais indicada para dar essas dicas aí da parte de Instagram, tá? Eu não vou nem me ervorar aqui, Cíntia, a falar se você usa o pessoal ou se você abre uma conta profissional, porque aí é com o Silvio, a parte de marketing eu já não entendo praticamente nada, mas ele vai conseguir ajudar e também o que você pode fazer dentro lá, assistindo as aulas também, a gente também tem o campo de comentários e ele também está à disposição, qualquer dúvida que você tiver a respeito do seu posicionamento, mas eu acho importante sim, tá? Você, como você ainda não começou a fazer a prospecção, você pode iniciar com o módulo 9. Então no módulo 9 você vai ver que ainda é um passo que você ainda nem precisa ter rede social, você já consegue fazer a prospecção, os alunos já fazem a prospecção, já tem muitos clientes, mesmo ainda sem ter rede social, por quê? Porque a gente dá o primeiro passo para você alinhar a sua carreira para faturar acima de 10 mil reais por mês. Cheguei nos 10 mil reais por mês, quero subir, quero ir para 15, para 20, para 25, para 30, aí as regras de marketing elas vão ser fundamentais para você alavancar o jogo, para você aumentar, para você realmente se posicionar nas redes sociais, mas a princípio eu posso te afirmar que você começando ali com as técnicas do Modo 9, você já consegue seus clientes ainda sem precisar se preocupar com rede social, tá? É o próximo passo, a rede social é o próximo passo para quem quer ir para o jogo dos 30, então para alavancar ainda mais os ganhos aí como analista de licitação. É, por enquanto a minha dúvida é só essa, eu vou, a gente vai fazer essa licitação agora de uniformes junto com meu marido, a gente está procurando e tem uma equipe também que é com o Yuri que a gente está procurando outra licitação, então eu estou trabalhando tanto para ele quanto para outra empresa, a gente está ainda atrás o mais dificultoso é você atrás de fornecedor porque a minha cidade é pequena e aí fica mais difícil encontrar fornecedores, então a gente está atrás, como a senhora ensinou lá, a gente vai atrás através do CNPJ, daquelas empresas que não ganharam licitação e aí estou enviando um e-mail com a proposta lá, essa maneira que a gente está tentando fazer para conseguir fornecedores. Perfeito, e assim, além da empresa do seu marido, eu oriento sim se você já está com vontade de fazer essa participação a fazer prospecção de clientes porque quando a gente fala de prospecção de clientes, você nem precisa se preocupar com o fornecedor, a preocupação com o fornecedor é quando você vai ser o empresário, que é o caso do seu marido, que tem aí uma empresa aberta que vai vender os uniformes, mas também você pode participar sem precisar se preocupar com o fornecedor porque você vai fazer o meio de campo, entre as empresas de qualquer lugar, não precisa necessariamente ser da sua cidade, empresas de qualquer lugar do Brasil porque você consegue participar de licitações que acontecem não tem limite geográfico, você está aí na sua cidade, no Pará, mas você consegue participar de licitações que acontecem em qualquer estado, em qualquer região do Brasil, então eu acho importante, começa com o do seu marido, mas também já vai abrindo a mente para a prospecção de outras empresas para você também fazer esse meio de campo, cobrar as suas comissões sem ter que também se preocupar com o fornecedor. Tá bom, obrigada, viu? Cíntia, muito obrigada pela sua participação, agradeço imensamente, te desejo muito sucesso, muito sucesso, parabéns pelo seu empenho, pelo seu comprometimento, porque eu sei que não é fácil você estar cursando a sua faculdade, você está fazendo estágio na AGU e também agora alinhando essa profissão, essa carreira na lista máxima de licitação, mas é tudo aquilo, a colheita, então tudo que é feito com comprometimento, com empenho que você vem fazendo, logo, logo você vai ter os seus resultados e tenho certeza que você vai voltar aí para contar para a gente os seus resultados para a gente comemorar, tá bom, Cíntia? Pé em Deus, obrigada, viu? Amém. Obrigada, um beijão, Cíntia, um bom feriado para você e a gente se fala a qualquer dúvida que eu estou à disposição, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, Cíntia. Tchau.